Eu vou iniciar com ele Que já estão no parque E que vão iniciar a correr É a primeira corrida Do portal das vaqueiras Então vamos ajustar e mandar boi Galera, olha aí E a parte principal do evento é as vaqueiras Tem que mostrar aqui elas, as competidoras Seu nome? Vitória Aragão Vai estar correndo esquerda, direita Cavalinho direito E o nome dele? Ou dela, né? É dele Skip Lettrop Rapaz, não sei falar esse nome não E agora eu vou apresentar outra aqui Seu nome, se apresenta Letícia É mais simples o nome, né? E aí, é de direita, esquerda? Show E vou filmar vocês também correndo Pra ter uma imagem legal pra vocês Obrigadão aí Valeu Olha os terreiros aí Bate-seira pra alguma delas duas, né? Cadê lá? Letícia, né? Show Vou fazer as imagens aí Se quiser colocar a câmera no capacete Pra ter a imagem, nós coloca também, viu? Valeu Tomar aqui um pouco do trabalho do locutor, viu? Tô com a câmera Você tem o 1300 Mas ganha do amigo Saudade Segundo dezembro que tá por aí Seja que tá em casa, mas mais ou menos Seja bem-vindo Prazer mesmo estar aqui Na residência dos familiares Vai começar com a tropa de alheias beneficiando, a tropa de alheias que vem renovando as atividades da classe feminina aqui no estado do Sergipe, em especial aqui em Lh, essa marca que está marcando onde passa, vem deixando marca o portal das vaqueiras. Vai começar a partir de agora o primeiro rodízio da 0-1-5, prepara para vir Camila, beijando a 0-1. Aí a chefe, aí a chefe, o vaqueirão. Lourinho Fonte, me vira só cerca da organização. Aí já voltou. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Rodrigo, pega por trás. Bora na posição e deixa passar. Bora, Fique. Olha nessa. Vai, vai para aqui, fusão correta. Vai lá. Vai, a cavaleira e promotora do evento, Lourinho Fonte. Passou a volta sensacional, o garoto vai para as faixas. Trava na direita, o boi rei da força dele. Vai, mora. Pera. Perdeu o bote, que levantou. Vai, vai para aqui. Agora, por causa de contrato, a gente tem que passar isso. Vai, vai bater o posteão correta, a bala, o garoto sensacional. Recebe o protetor, acabou a controla, passa a volta. A camisola vai para as faixas. De contrato, joga na força do Gênero. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. E aí, meu boi rei da Fonte. E aí, meu boi rei da Fonte. E aí, meu boi rei da Fonte. E aí, meu boi rei da Fonte, que é um barrigal. Eu filmei ele lá, quer dizer que assiste o canal também, diga aí seu nome, Levy é? Marcos Levy, achei outro Levy, você assiste também esse gordinho? Você viu que tem um Levy lá também, olha o outro aí. Boa sorte, viu, para vocês. Topo da boiada, aí sim, viu. Olha o Julinha aí, Julinha deu tchau. Tá indo moído, né? Na luta. Se apresenta aí. Eu já vi foto sua, só não tô lembrado agora. Bruno. Bruno Feitora. Você fez umas camisas não foi um tempo desse, tá? Tá com a gripe. Show. Sucesso aí, viu. Amém. Deus abençoe todos nós. Exatamente. Bruno Feitora, viu galera. Botou moeda, não foi? Julinha Fontes fez aniversário essa semana, viu. 11 anos. Tá ficando velha. Deixa o likezão. Deixa o likezão. Deixa o likezão. Nee aí, vô? Me tá ficando velha. Andarra. É além de parar a colar... E a pézão. Amém. Galera, João Pedro tá ali, tá me ajudando com algumas imagens, tá ali, vamos ver o que é que ele pega ali pra gente. Vamos! Vamos, Maria! Música Tem a próxima, tem a próxima, né? Música E tamo por cá, viu galera, procurando buscar um melhor ângulo pra mostrar aí a carreira pra vocês, tamo aqui no final da pista e tem muita coisa ainda pra assistir, show! Música 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 Galera, veja se pode isso aí, sentado, amalando! Música Música Quer dizer que o senhor é o dono dos bois aí? Exato, quer dizer não esquecer mais nunca, é só lembrar do Domingão do Façano. Domingão do Façano. Falso? Falso! Falso, da FV, consultoria automotiva. Isso aí, é ele que disponibilizou, Vaquerama, os bois aqui. E o som. E o som. Tudo mó brauzinho. Pra estar sendo realizada a festa do Portal das Vaqueiras. Escolhi dar dedo pras meninas. Show. O gato que vinha era maior um pouco, eu disse, não, deixa eu sair pra outro lado. Não, o gato tá bom. Top pras meninas. Show. Então é uma pessoa que a gente tá abraçando também, nossa causa. E disseram, cobrar boi é o quê? A gente não abriu boi a ninguém, não. Mas pra vocês a gente não cedeu o boi. Cedeu e já foi o dono do parque. Conseguiu assim realizar esse evento, né? Aí eu sei que fica bom de verdade de trabalhar, né? Aí a gente trabalha satisfeita. Boiada leite moça mesmo. Boiada tá topo. Topo mesmo. Show. Precisa incentivar. Incentivar essa modalidade de contribuição. Ainda mais feita pelas mulheres, né? E no estado da gente que é um estado pequeno que não tem. Coisa que não tem, né? Na verdade, assim, algo só focado só pra elas. É a garra da mulher. E aí as pessoas precisam motivar e incentivar mais. Chegar, abraçar a causa. Cada um fazendo um pedacinho, cresce cada vez mais. Show. Essa é a intenção. Parabéns aí, viu? Valeu! Valeu, meu querido. Depois tá lá no canal, viu? Valeu! Valeu, parabéns! Véuuf! Tô com calma, Roya! Todo vem antes! Véuuf! Tô entregando de volta. Véuuf! Vai, que fã! E... Que do defe? Perquè, é fé! Um, que doeste, cara. Defe. Dê abaixada! Sem 1, coupleira! Mas pra fazer minha calma! Você vai, dar, ai, vai. Por fastLED! Fez valer? Graças a Deus! Amém! Show! Parabéns! E aí, Júlia? E aí, Júlia? Rapaz, eu tô com uns ajudantes e topados, aham! Não, não, peraí! Tá aberta! Fiz motofilmagem, era um... 4, 2... Ah! Aí a câmera descarregou! Ah! Aí sem a câmera eu não trabalho! Nossa, a câmera tá descansando, tá descansando! E é, né? É assim mesmo! Tá desgostando? Pode mais! Tá valendo, tá valendo! Júlia Fonseca! E aí! O Vaquerama, tamo se aproximando aí do último rodízio e em breve vamos tá aí apresentando, vendo a disputa final, viu? Então prepara que eu vou gravar tudo pra vocês! Prepara que tem muita coisa ainda, muito vídeo pra sair! Já estão ali se preparando, as últimas duplas do último rodízio! Júlia Fonseca na pista agora! Bora, Júlia! Ah! Júlia Fonseca! Carreira na medida viu, a tampa, é só fazer. Ei, fez bonito, não fez não? Aí sim viu, botou fé dentro com a fé do rato. E aí? E aí? E aí? Siga aí, Freire Odontologia, viu? Ele vai cuidar do meu sorriso, fazer todos os procedimentos do 0800, paga na amizade. Eita, aí fica ruim, gente. Bora a esteira, bora a esteira, bora a esteira. Então, a gente, particularmente, a minha pessoa, só tenho a parabenizar o Portal da Vagueira. Hoje, pela marca que Deus nos faz, um grande representante do nosso estado. Pequeno no tamanho e grande na qualidade, bem assim, está o Portal da Vagueira. Fiquei entendendo e confiante a Deus. No momento, eu vou passar a palavra para a Vida Conceca, para que ela possa fazer os agradecimentos e, ao mesmo instante, parabenizar as amizades do mês. Ok? Fica com vocês aí. A palavra, uma das diretoras do Portal. Todo dia é você. Palavras, seus meninos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todas as meninas que estão aqui presente, que, sem vocês, essa troca beneficente não seria realizada, porque eu acho que a união entre todas é tudo. Então, independente da reunião entre jovem da cidade, reunião de Glória, reunião de Iba Baiana, então, eu acho que o esforço de cada um valeu a pena. É, eu quero agradecer a falar aqui, porque eu amo muito o Zinho, que eu amo as vaqueiras. Eu comecei a engrenar na área da medicina veterinária e acabei esquecendo um pouco da minha vida social. Então, eu adorei muito a minha profissão e Lúdia foi desesperada e ela queria um apoio. Eu queria dizer, Lúdia, eu estou muito ocupada agora e não posso falar com você. E ela dizia, Lúdia, eu não sei se eu estou ocupada sozinha, se você consegue, porque eu vou ser capaz. Então, e ela foi fazendo e ela viu a capacidade que ela tinha de poder fazer isso sozinha. Porque quando o Porta das Váquinas lançou, foi o seu ideal, não foi o meu não, foi o seu ideal. E aí, ela disse pra mim, Lúdia, eu não ia me passar de sair, mas eu não consegui fazer sozinha. E eu disse, Lúdia, você é capaz, eu estou me somando, então, e aí? E aí, 2019 foi um ano tranquilo e eu consegui ajudar ela muito todo dia. E aí, chegou 2020, chegou quando eu ia, foi quando eu me formei, chegou a minha profissão. Então, eu precisava me doar a minha profissão e ela pedia pra eu não deixar a sozinha. E eu disse, eu não ia abandonar ela, mas eu estava muito sem medo, sem medo mesmo. E aí, foi quando ela disse, não, eu não vou, mas eu preciso do seu apoio. E aí, chegou essa ideia da tropa. A tropa, pra ela, foi algo assim, porque Lúdia é uma pessoa muito ansiosa. Porque a gente conhece o Lúdia é uma pessoa muito ansiosa, então... E aí, o Lúdia é uma pessoa muito ansiosa. E aí, pra ela, foi uma espadação, porque... Ela correu tudo, 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 que está sendo realizada aqui agora. E praticamente, ela foi uma pessoa que só ozinho. Porque ela disse que não era capaz. E ele disse, eu estou do seu lado, mas eu não tenho tempo. Então, você vai correr atrás e você vai conseguir. E ela conseguiu. Olha aí. A tropa sendo realizada. Mas agradecer imensamente. E tem uma novidade pra todo mundo. Que, pelo menos, a cada dois meses, vai acontecer uma tropa bem eficiente. É... Pra gente poder arrecadar razão. Pra gente poder ajudar homens, na verdade. Pra gente poder ajudar bichos. Eu acho que eu estou na área e eu devo muito isso também. Lúdia é uma pessoa que é extremamente apaixonada por bichos. E ainda que a gente dá espécie. Então... Eu acho que a gente tem um dever de poder ajudar todo mundo. Nossa amiga Amanda, que também falou de corpo e alma com a gente. Tipo, pra poder ajudar. Então... Assim, os patrocinadores. Já vou deixar pra ver como ele está falando de um por um. Porque são muitos aqui. Mas... Quem ajudou sabe que eu quero deligar minha gratidão. Eu quero deligar meu... Meu agradecimento de coração a cada um de vocês. Vocês foram um especial, fundamental. Pra cada... Boa ideia que está saindo aqui da pista. A Aldo... A Aldo por ter servido... A pista... Por ter... Por ter... Por ter feito tudo. Por desempenhar sempre um deles. Por ter feito alguém. Porque... A emoção que é bem. Bora, Maquirama. E a equipe de curral aí, olha. A equipe do curral aí trabalhando pesado. Uhum... Deixando uns boi prontos para as mulheres aí. Vou estar descendo. Tá levo trabalho aí, ju. Bota palma aí. Bota palma aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Admiro muito o seu valor e o suporte Vindo com essa categoria a mais Eu posso ter certeza que eu não sou de falar não Se tiver 2021, eu trago, já está garantido 2021 tem novidade, viu? Bora pra frente Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri